Já tá na live? Já tá na live Tá muito gelada Falta pouco, falta pouco Se segura na boia, se segura na boia Quando eu falar pra ti, vem, tu vai dizer que vem E se segura Pode ir lá, hein? Vai, pode ir Olha o pé É, eu tô banhando Olha o pezinho Tá frio, Val? Tá Você viu que é mais fácil Com a maré um pouquinho mais cheia? Aham, aqui a gente não sentiu nenhuma pedra Aham Igual pra chegar foi difícil Sim Oi gente Quem tá aí? Tem gente aí, gente? Ah, tem Daqui a pouco nós vamos chegar Fala pessoal, estamos aqui na Ilha das Cabras Sejam bem-vindos Fala que a gente aceitou o desafio Desafio aí, galera Não, a gente não Você aceitou o desafio É, eu aceitei o desafio Eu tô boiando e ele que tá carregando Porque eu não sei nadar, né? Falei pra ele que eu só vinha se eu não tivesse risco de morrer Não, mano Tá tranquilo, né Val? Aham O que você tá achando, Val? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá, tá de boa Olha que paisagem linda, ó Mostra boneado pra eles, ó Olha lá, ó Olha que lindo Olha que lindo Olha, gente É isso aí, galera Mais uma livezinha bacana Como que vocês estão aí? Uhul Sejam bem-vindos, galera Do TikTok, uhul Ah, eu tenho TikTok agora também, tá? Fala teu TikTok pra galera Olha, eu não sei Eu acho que dá pra procurar pelo meu nome É Valkyria Dani Meu Deus Mas eu não sei Eu comecei há pouco tempo, né? Aliás, o meu canal era Meu canal não é canal que fala assim, né? Não, é o TikTok Ah, era antigo Mas só por curiosidade eu entrei É agora, eu reativei, né? Mas é... Gente, que lugar lindo Ai, que pessoa ali não, né? Não, não é Ai, é o poste Mas, gente, a água tá... Agora por cima assim, ó Tá quentinho agora, ó Que não tinha só a hora que a gente veio, tá? Não tinha só É, tava mais friozinho Mas tá tranquilo agora Aham Agora tem só Agora tá gostoso Salve, galera Bom dia, pessoal Bom dia Boa tarde já, menino Que horas são? É boa tarde Caraca Meu, é A gente veio era 11 horas É 11 e meia É 11 e meia É, só de ficar conversando Galera, tamo aqui em Balneário Camboriú Sejam bem-vindos Eu tava com medo, agora não tô mais não Olha aí, ó Ó, tá tranquila Dá até pra nadar em costas, assim, ó Olha lá, olha lá, ó Gente, ó, assim, ó Eu tô nadando no famoso cachorrinho, ó Eu tô Ó, tô Tô puxando ela aqui, ó Tem que ser assim Se for assim, eu não quero Pois é É, se não for assim, eu não quero Oxe, claro Se eu tivesse que dar abraçada, meu filho Eu tava lascada Como assim? Você falou que aqui tem uns 5 metros de fundura Sim, tem uns 5 metros É Ai, fala pra gente, a gente viu tartaruga Gente, a gente viu tartaruga É E cardume também A gente viu cardume Aham Tudo isso Ou, pra mim tudo é novidade, tá? Porque eu sou lá do interior de São Paulo Eu não tenho costume de mar essas coisas Bom dia pra todo mundo aí, galera Sejam bem-vindos O que o pessoal tá falando aí? Você enxerga? Ah, não Enxerga um pouco Nada, dá Puxar eu E ainda ler o comentário Pois é, galera Por isso Fala pra eles curtir a live É Curte a live, gente Dá um like aí Aqui também é like, né? Você tava comendo Doritos? Eu tava, ó Eu vim Eu vim Comendo Doritos Não molhou nada Agora eu tô levando pra jogar no lixo, tá? Se a gente vai num lugar desse Não pode Não pode deixar lixo pra trás, sabe? Então, ó Tô levando Pois é Mas só que, tipo Você nem deu direito pro Wakanda, né? Ah, não Oh, que mentira Eu coloquei na sua boquinha ainda Colocou na boquinha aqui É verdade Olha, obrigado pelo presente Sejam bem-vindos aí, galera Presente Eles dão um presentinho pro Wakanda Galera, quem quiser Dá florzinha, curtida Presente Dá pro Wakanda E outra coisa, pessoal É, afinal ele prece, né? A gente tá puxando aqui Um pesinho de 60 quilos Tá pesando 60 quilos? Não Eu não sei Eu não Eu não subo na balança, né? Como assim? Ah, eu tenho medo de subir na balança E eu achar muito pesado Entendeu? Aí eu não corro risco Como assim? Ah, eu tenho medo de subir na balança E ver que eu tô muito gorda Ah, mas balança é pra quê, uai? Ah, não Mas eu prefiro não saber Aí eu faço regime E eu sei pelas roupas Entendeu? Quando as roupas vão ficando no ar Quer dizer que eu de empino e eu peso Prefiro, eu prefiro Como assim, vó? Ah, eu não gosto de subir em balança, não Vai que eu me assumo Então Eu não vou subir nunca na balança, então Mas eu tô metendo cheio Ai, ai, você tá me chutando Tá chutando? Aham Ai, galera, é isso daí Vamos ver Ai, é rapidão, ó Ó, eu tô te ajudando Tô batendo as pernas Ah, tá Aham Gente, eu vou largar a Val Não, você é louco Eu vou largar a Val Menino, não faz isso? Paulão Paulão O quê? Eu tô falando sério Puxa essa corda Oxi Mas não parece nenhum, Val O que é isso? Oxi, menino Imagina eu solto aqui Daqui a pouco passa o barco pirata Eles não me enxergam Essas horas da madrugada Calma Tô falando sério Gente, aqui é o percurso do barco pirata Imagina se ele passa aqui Tudo bem que eu tô de amarelo Aqui o negócio Mas ele não vai me enxergar Ó lá o bondinho Ah, ó Falar nisso Que história é essa Que você não anda no bondinho? Eu não vou Por que eu vou andar? Ué, eu aceitei o desafio de Vai sim Vai catar coquinho Ah, catar coquinho é Ô Paulão, presta atenção Agora eu tô falando sério Presta atenção não Eu também tô falando sério Eu não vou Por que você não vai? Eu não vou Ô Paulão Eu não sei nadar E eu vim na ilha das cabras Ih, o problema é teu Agora você tá com medo de ir no bondinho? Tô, eu não vou Por quê? Eu não vou Você tem medo de altura? Eu tenho É sério? Eu sou muito homem pra falar Eu tenho medo de altura Ah, óbvio O homem também sente medo Mas eu tô dizendo assim Você não entra no bondinho por isso Mas ele é todo fechado Ah, que se dane Já tá difícil aqui no Aqui no mar Na terra O que eu vou querer? Mas lá é seguro, menino Não vou, não vou Ah não, você vai ter que ir Mas credo Mas sim, ó Eu perdi o medo do mar Tô até boiando já Tô até batendo as pernas Então vou te soltar Não, 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 não Não precisa soltar Mas Ó lá, ó lá, ó Rapidinho também Não, não vou Você mora aqui há 11 anos Você nunca foi um bondinho? Não, não vou Que absurdo Absurdo, é Tá vendo, gente? Olha só quantas pessoas bacanas Galera, sejam bem-vindos aí É, pessoal A gente tá fazendo uma travessiazinha A gente já foi Pra ilha Vai estar no YouTube Beleza? Um videozinho legal Também vou postar aqui no TikTok Vocês vão gostar bastante A gente desbravou a ilha toda E deu uma volta nela todinha Foi muito massa Foi massa? Foi, foi muito massa Ele tirou até foto de mim Deitado nas pedras Ficou muito legal, muito legal Ó, agora já não tô sentindo água gelada Já tô tranquilo Sim, tá gostoso Tá bem de boa Tá de boa aí? Hã? Tá pesado? Não Ai, só não pode Ai, meu Deus do céu A gente tá levando lixo pra casa da gente Pessoal, deixa a curtida aí Deixa a bacana Ó, pessoal Vamos bombar com umas 20 mil curtidas aí Ó, claro A galera aqui é top Chega, chega, chega tudo isso A gente já bateu acho que 7 milhões já de curtida Você tá brincando? Sim Olha que chique Sim Com outros vídeos? É live, né, Val? Estamos na live No tic tac Foi mal É, galera Vamos bombar aí Sai, vamos mostrar nosso Ó, a volta aqui Uhul Fazendo o desafio Tá bom? E assim, ó Agora já começa a pensar em outro, ó Ó, o desafio vai ser você ir no bondinho Não, eu não vou no bondinho Ah, eu gostei Ah, vai, vai, vai pra casa Vai, vai É desafio, menino Que desafio que é, minha? Vai, catar coquinho É porque eu aceitei o desafio Você não pode aceitar também Que? Ó, cada um com seus problemas Tem que superar os seus medos Eu superei o mesmo Não superar meus medos, não Você tem que superar o seu hoje Não, eu não Sim, sim Eu tô tranquilo Eu sou muito bem Acostumado com meus medos Eu também era com o meu, ó Já até perdi o medo do mar, ó Ah, é? Ó, eu tô de boa Agora você vai ficar de boa lá no bondinho Hum, que bondinho Eu não vou, não É sim Ah, catar coquinho, ué Não vou, não Ah, a gente tem que fazer o desafio capanizo Lá na Aqueles skates lá que ela faz Por que essa onda de desafio agora? Ué, ué Eu aceitei um Duvidaram que eu vinha e eu vim Agora você tem que aceitar os nossos Não, aceitar Gente, vamos começar a criar uns desafios pro Wakanda? Não Vocês não concordam comigo? É, catar coquinho Não, não, não Você tá muito seguro O mar é a sua casa Agora você tem que ir pra casa dos outros Ah, pra casa Vamos falar pra casa Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Ó, pode ler aí que deve estar bombando os desafios Tá subindo os negócios Ai, meu Deus do céu Ó, 10 mil curtidas, galera Ó, você tá conversando aí, ó Você tá indo pro outro lado Nosso rumo é lá, ó Eu tô certo aqui, menina Não tá não Como não? Ó, o Dom Cordoni Tá tudo pro outro lado Calma, mas o que tem que ver uma coisa Olha lá a casinha do bombeiro lá, ó Hã? Nós tem que ir na direção da casinha do bombeiro Como assim? Você vai errar o caminho aí, né? Olha a boia lá, menina Cadê? Olha lá a boia lá Ai, eu não sei se cadê Cadê? Lá, ó Nossa, mas ela tá longe ainda Lá, menina A boia lá, ó Não tá vendo a boia? É, tá amarela aqui, não é? Aqui? É, aqui Justamente como assim tá longe Lá longe, cadê? Meu Deus, mas tu tá Mas tu tá cega, né? Aham Essas horas da madrugada Eu não tô Ah, é, você pode jogar futebolê também comigo, ó Você não jogou futebolê ainda Você nem tá fazendo esforço? Como não? Aí, ó, você tá indo pra lá agora, menina É pra cá Presta atenção Nossa, tão me jogando, meu Deus Nossa Ai, cheio de graça Que graça o quê? Você tá indo pra cá, ó É pra lá Você vai errar o caminho Eu tô indo, Paulo Ah, então tá bom, vai Oxe, eu tenho que dirigir você Dirigir o quê? É, dirijo a sua direção Nossa, eu dirigi a sua direção Até que tá assim Tipo, eu tenho que instruir a Você mais pra cá, assim Nossa, coisa chata, né? Não Ai, galera, é isso daí A gente tá voltando da ilha das cabras aí Coitado, coitado A gente deixou uma churrasqueirinha pronta lá, tá, gente? Pra gente fazer um luauzinho Um churrasco na próxima vez Estão todos convidados O Baulão vai buscar um por um lá na areia Vai É verdade, ó É, sério, tem duas churrasqueirinhas lá, ó Ó, olha a distância que a gente tá na ilha Tá sendo rápido? Olha Não é perto mesmo Tá perto, tá longe, tá? Hum? Tá longe, né? Como assim longe? Olha, cara, a gente tem que lavar tudo assim Aqui, longe assim, parece que ela é tão pequena, né? Aham Lá ela é bem grandona Você tá esticando essa corda Eu não Agora não dá pé pra mim, não? Deixa eu ver Não, não dá Eu vou afundar, pera Vou afundar Vai, vai Segura a boia, hein? Vou afundar Vai Mas você vai soltar a boia? Não, né? Ah, tá Ó Meu Deus, olha que mulher doida, cara Olha Nossa Uma meduja Acabou Uai Eu vou soltar a boia, eu vou mergulhar Não Vem lá pra cá Peraí Vai, só uma vez É porque se eu segurar a boia, eu não consigo Tá, então peraí Deixa eu ver perto Vai que tu não volta, né mulher? Eu volto, eu só vou ficar boiando na coisa Dá o dorito aí Não, não dá mesmo, não dá mesmo Ah não Só vou segurar a boia Ó Vai Olha Olha Uma meduja Dá medo Nossa Tchau, Val Tchau, Val Não, menino Dá medo mesmo Eu não tive coragem Por quê? Eu não tive coragem a afundar Peraí, peraí Que eu enroço tudo Olha só que mulherão, gente Olha só Olha só Olha só a missa Agora sim Ô, Paulão Dá medo Mergulhar aqui Por quê? É diferente de mergulhar lá perto Lá perto aonde? Lá perto da areia Por quê? Porque tipo assim Porque aqui não dá pele, menina É, então Ai, deu medo Eu fiquei com medo de não conseguir voltar a tempo, entendeu? Tipo assim, de afundar muito Sabia que você tem que prender a respiração? Ah, eu tentei Só que na hora que você mergulha Que nem no meu caso Que eu nunca fui de nadar assim, né Em profundidade Aí a hora que você mergulha Que tudo escurece Tipo assim Você não sente o chão Aí dá desespero Você não viu que eu subi desesperada? Sim Mas o pessoal pensa que Um dos maus da galera Eles pensam que A galera Vai dar pé E já perde o momento da respiração E bebe água Foi isso que aconteceu agora Foi tão rápido Mas Tipo assim Bateu o desespero Eu esqueci que eu tinha que É Entendeu? Mais ou menos Vocês entenderam, galera? Vocês entenderam? Ó, sabe o que eu percebi? Que agora que Porque gente Ele tá no projeto Bem cheio Antes você fazia os vídeos As lives Você ofegava Você ficava mais ofegante Agora você tá mais de boas Percebeu? É Você ficava mais ofegante Você tá com um ótimo melhor? Sim Sim, tô mais condicionamento físico Tá valendo pena Tá chegando, gente Tá chegando Tá chegando Ó, galera A maré tá bem mais alta Quando a gente foi Pessoal, quem puder Me segue aqui no TikTok Beleza? Tem bastante vídeo Bacana Pra vocês olharem aqui É sempre um prazer Faz várias lives Em ter tanta gente bacana aqui Tá bom? Gratidão Tá chegando Uhul Uhul O meu não é assim tão interessante Duas horas da manhã Duas horas da manhã Cara, vale a pena Dá pra dançar Curtir De boa E eu vou estar lá na frente Recebendo vocês Você é a dona do pau da viola? Oxe, menino Claro que não Sou só funcionária Só Mas eu adoro lá Funcionários assim São bem legais O atendimento é diferenciado Sabe? É bem legal Tanto é que ó Que o Paulo não conheceu Opa, onde eu tô aqui agora? Gente, eu não consigo ler os comentários Tá? Ele é cego É, eu sou ceguinho, gente Sabe como que é? Aqui já dá pé, não dá Não Ai, não dá Quer mergulhar aí, Val? Mas, e? Eu acho que tem um metro ainda Peraí, deixa eu ver Ih, cadê a mulher? Nossa Ô, Val Não, não dá pé Agora vai sem boia, Val Vai sem boia Vai no cachorrinho Pão do céu É só no cachorrinho, menina Mas e se eu não aguentar? Como não, Val? É do cachorrinho? Ai, eu não Isso, o cachorrinho Bate a perna Olha, o que que é isso? Eu tô falando do cachorro O cachorrinho mergulha Olha só Olha, olha Ô, Val O cachorro não mergulha, Val Eu sei, mas é que Uh É o jeito que eu consigo ir Isso, isso Vai batendo a patinha Isso, bonita Abra o olho Boneca Isso, vai Olha, o cachorro mergulha Eita Olha, tô falando Que mulher teimosa, cara Hã? Ó Hã? 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 Por que você tá rindo da minha cara? Hã? Porque você fica estranha com o cabelo tudo lambido Hã? Hã? É verdade, eu não gosto É, não dá pé entrar, não Hã? 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 Ai, não dá pé Não dá pé Ai Ai Meu Deus Ele tirou a boia Gente Ó filho Ó Tinho, João A mãe A mãe tá conseguindo nada Ó Isso Cachorrinho Isso Vai batendo a perna E Mas mulher É chato, sabe Que a gente tem que bater o pé A mão e ainda segurar o maiô Pra não aparecer os peitos Ah, mas o peito tá pra baixo, mulher Não, mas A gente tem que cuidar Cuidar é os peixes E os lambari Que vai ver os Os tucu-tucu Cala, Paulo Isso cansa Como assim cansa? Menino, você carregou eu Não parece nem homem Essas horas da madrugada Ah, meu maria Como você aguentou carregar eu? Olha Falta pouco Falta pouco Eu tô com a boia Você Foi sem boia Ó, ele deve estar tudo rindo da minha cara, né? Não, a galera tá te achando corajosa Ai, pão do céu Não, meu Ah, deu o pé Ah, deu o pé Ai, que alívio Agora deu Deu o pé Cansou? Ai, cansei Cansou? Meu Deus do céu Ah, ficou pulando lá nas pedras Aí, agora cansou, hein? Ai, o cigarro tá doendo Machucou tudo Galera, lembrando, pessoal Lembrando, muito importante É, eu conheço essa região e Não, não, né? Não, não é Não, não é É, assim, pessoal Vocês tem que tomar cuidado Não é simplesmente voltar pelo mar assim Que vocês podem pegar o repuxo do mar Uma corrente de retorno, entendeu? É, hoje tá tranquilo Não tem nem onda, né? É, mas não é só onda Ai, agora o mar tá uma delícia Ah, agora tá Agora vai ficar aí Vai, vai Agora sim, ó Dá pé Agora dá pé Ai, meus cintos Você ficou fácil É isso aí Um videozão Muito top Muito top Eu tenho o Instagram Paulão Acanda Meu Instagram E o meu YouTube é Paulão Acanda Paulão Acanda, ok? Com W Com W Paulão Acanda Então assim, galera Depois vocês vão lá Aqui no TikTok também Me sigam no TikTok Tem na Bill O meu YouTube Meu Instagram Vão conhecer o meu trabalho Tá bom? Vão conhecer o meu trabalho Eu fico feliz De ter tanta gente bacana E olha só A ilha onde a gente tava A gente tava lá na ilha Tá? A gente tá lá na ilha Ok? E também, galera Eu tenho também Uma parceria Deixa eu mostrar a boia pra eles, Val Olha, parece uma criança Val, o que você achou da boia? A top Desse tamanho Só carregou eu Olha aí, ó Não, e realmente Você viu a parte Agora falando sério A parte que eu fiquei ali Tentando nadar tal E o mar tá calminho É, cansa demais Cansa, né? E a boia te flutuou bem? Total O tempo inteiro Então Sem problema nenhum É, Almirão Almirão Sport Almirão Sport Depois, galera Bora lá me seguir Quem que precisar de dicas aí De natação De guarda-vida Coisarada Assombrar casa É só chegar com o Akanda Que é sucesso Beleza, pessoal? A gente vai ficar por aqui O Akanda vai gravar mais um videozinho agora Beleza? Pessoal Um beijo enorme pra vocês E obrigado Pra quem ficou até aqui Beleza? Tchau, galera Tchau, tchau Tchau